É decrescente, é decrescente, mata gajo pá, é decrescente Cegato, 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 cegato Mata gajo, Jumila, mata gajo, mata gajo Fora Jumila Mata gajo, 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 Mata g Vem e bom, vem e bom! Bora! Bora, joguila! Bora, joguila! Bora, joguila! Bora, joguila! Bora! B savvy! Vem, joguila! Vem, joguila! Nós vamos dar uma resposta. הזode agora eu vou tocar! Deribor! 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 terrible! My bade da gaiista, não mutta nasty Mallorca e co? Láva você? Láva você conversa. Láva você conversa. Láva você conversa quando passe rio? Láva você conversa! Vai! Bora, Dibira, bora! Bora, Dibira! Bora, Dibira! Vai, Dibira! Zegato! 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 Vai, Dibira! Dibira! Êêêê! Fotovaart! Éêê!!! Éêê!!! Fotovaart! Éет èhh! Fotovaart! 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 Vai, Dibira! Fotovaart! Fotovaart! Eeee! Fotovaart! Zegato! 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 Ache si phải con người ta cung crus! Oh vui ta phải nhảy vui ta, vui! What are you holding? What are you discomfort? What are you holding if you're holding? I'm just holding a tough Catal reservist! Désみ l Musik! Abaço! Lobo! Por favor! Porque, porque, porque... Ele é assim! 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 Ele é assim... Não vai, não vai, não vai! Estão aqui! É assim! Lega-lo, 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 lega-lo Lega-lo, 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 lega-lo.